Fala galera, André Ferreira, e hoje a gente vai falar sobre desenvolvedores, como contratar bons desenvolvedores para sua empresa, mas primeiro solta a vinheta. Bom, eu estou no mercado de programação há mais de 15 anos e já contratei diversos programadores, alguns muito bons, excelentes, alguns geniais que eu considero. Alguns deles são meus amigos até hoje, mesmo não trabalhando comigo. E eu acho que essa é uma questão em que vários headhunters e empresas, os RHs das empresas de tecnologia, se perguntam, como é que eu faço para atrair bons programadores, programadores talentosos e tal, para trabalhar aqui na minha empresa. E aí a gente vai falar bastante sobre questão comportamental e vamos deixar a parte técnica do negócio um pouco de lado. Não estou falando que testar a parte técnica não seja importante, mas vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. O primeiro ponto que eu avalio quando vou contratar um programador é quanta paixão aquele cara tem pela tecnologia, pelo que ele está fazendo de fato. Por quê? Por que essa informação é muito importante? Porque o programador que está no negócio só pelo dinheiro, por exemplo, é muito difícil desse cara ser muito bom, honestamente falando. Ele pode até ter uma oratória muito boa, mas se ele está muito mais preocupado quanto ele vai ganhar, do que propriamente, o que ele vai fazer, isso já é um sinal de alerta muito grande que tem que ser ligado na cabeça de quem está contratando. Então, normalmente eu faço essa avaliação eu mesmo. Eu vou lá, marco com a pessoa, troco uma ideia, converso, falo sobre a empresa, quais os desafios que essa pessoa vai enfrentar e vejo qual é a reação dessa pessoa. se ela realmente está interessada no desafio, no aprendizado ou se ela só quer o dinheiro. Não que o dinheiro seja uma coisa ruim, longe disso, mas honestamente para mim, como programador, o dinheiro fica em segundo plano porque a gente sabe que principalmente com o mercado aquecido do jeito que está e falta de profissional, ter um bom salário é relativamente fácil, vamos dizer assim. Se o povo parava a pensar que quando eu comecei com um salário de 800 reais, que para a época já era muito dinheiro, mas hoje, dependendo da empresa e do local onde você está trabalhando, você tem aí os desenvolvedores juniors ganhando na faixa de 6, 7 mil reais e ainda com possibilidade de trabalhar para empresas de fora, ganhando em dólar. O salário base de um programador pleno fora do Brasil é coisa de 2 mil, 2.500 dólares. Então assim, é muita coisa, é muito dinheiro para talvez uma pessoa, um rapaz ou uma moça de 18, 20 anos estar ganhando, mas é a realidade do mercado atual. Então o dinheiro tem que ser o segundo plano dessa história, tem que ter alguma coisa a mais ali. O outro ponto que eu acho super importante de todos os RHs de Red Hunters entender, é que às vezes vocês colocam uma série de especificações técnicas que a pessoa precisa ter. Ela precisa saber a linguagem XYZ, o framework XYZ e blá blá blá. E hoje eu me interesso muito por pessoas que nem sempre têm aquele conhecimento específico, mas elas têm muita vontade de aprender. E normalmente essas pessoas, elas vão ser mais baratas, e elas vão aprender aquilo ali que você está querendo que ela aprenda muito rápido. Pelo menos tem sido a tendência, com todos os profissionais que eu contratei, que não estavam 100% com os conhecimentos que eu precisava, mas em pouco tempo essa pessoa desenvolveu essas pessoas, não foi só um caso que aconteceu isso. Um outro ponto que eu acho importante avaliar, que já aconteceu comigo, é pessoas que já estão na empresa exercendo outras funções e têm interesse de entrar na parte técnica. Lá no Vigia isso aconteceu com dois profissionais, um que era da área de design e o outro que era assistente, que a gente precisava de uma pessoa para poder fazer testes, que era um assistente de QA. Essas duas pessoas começaram a programar, pegaram projetos internos nossos, um deles foi para a IBM e o outro foi para o Buscapé. Então assim, são pessoas que estavam com vontade de aprender, que queriam aprender, eu dei a oportunidade dessas pessoas de aprender e elas se desenvolveram muito bem. E um deles, inclusive, eu considero um dos melhores profissionais que eu já trabalhei em todos esses anos. Ainda temos contato, ainda somos amigos, por mais que não trabalhem junto comigo. Uma outra situação que eu passei recentemente, eu contratei um programador que era extremamente talentoso, extremamente talentoso mesmo, fora da curva do que eu já vi na minha vida. Deve estar ali no top 3 dos caras mais talentosos e inteligentes que eu já conheci. Por outro lado, apesar de ser um cara extremamente talentoso, um programador excepcional, era uma pessoa extremamente instável psicologicamente, extremamente instável. E isso criou uma série de problemas na empresa. Criou uma série de problemas por quê? Porque chega um determinado momento que você não consegue mais confiar na pessoa. Porque a pessoa some, aparece quando ela quer, ela pode entregar as coisas que estão demandadas para ela, mas se ela começa a não colaborar do entendimento macro da empresa, começa a tirar conclusões próprias de que as coisas não estão caminhando da forma como ela quer, ela começa a se desmotivar, a fazer outras coisas em paralelo. E isso é um problema muito sério. Principalmente quando ela está em uma posição que é vital para o funcionamento da empresa. Então assim, isso precisa ser muito bem avaliado na hora da contratação. Essa pessoa tem um perfil estável. Hoje eu priorizo muito mais a estabilidade emocional do que o talento. Porque a pessoa que é estável, você pode confiar, você pode passar tarefas, ela pode demorar um pouco mais para entregar as coisas, mas pelo menos você tem a confiança que ela vai te entregar. Agora quando as pessoas são muito talentosas, inteligentes e altamente instáveis, você não tem confiança naquele profissional. Então acaba que com o tempo você vai tirando ela de tarefas que são vitais, que são core da empresa, que você não pode contar com elas a longo prazo. Mas um fator que eu acho super importante também quando a gente fala de desenvolvedor, eu classifico o desenvolvedor em dois perfis claros. Normalmente é os perfis que eu trabalho dentro das minhas empresas. Você ter profissionais que talvez não são tão talentosos assim, mas que são pessoas que cumprem o que você pede para elas. São aquelas pessoas mais operacionais que normalmente vão estar lá no cantinho delas, mas entrega todas as paradas que precisam no tempo que precisam. Mas normalmente essas pessoas também são aquelas que não trabalham além do que precisa. Quando dá seis horas ela muta ou discorde e você só vai vê-la no dia seguinte. Quando chega final de semana ela desaparece. E não tem nenhum problema. Essas pessoas são importantes também no processo. Por que? São aquelas pessoas que você sabe que você vai entregar uma demanda e na data que foi estipulada ela vai te entregar aquela demanda. Por outro lado nós temos um outro tipo de perfil de programador que é mais inovador, que é da opinião, que quer participar do processo e tal, não sei o que. E normalmente essas pessoas têm um perfil muito mais instável de lidar. Se você opta por pessoas que têm um currículo melhor, que são altamente comunicativas e inovadores e tal, você corre esse problema de relacionamento interno, principalmente muito ego que rola nas empresas de uma forma geral, de um programador se sentindo melhor que o outro e por aí vai, não sei o que. Então, esse tipo de perfil, ele precisa ser trabalhado com muito cuidado. E aí um ponto que eu levanto que é super importante é quem vai gerenciar esses caras? Quem vai gerenciar esses programadores, né? Caras ou moças, enfim. Por que que eu falo isso? Uma coisa que as empresas ainda não entenderam e precisam entender quando se fala em contratar programadores é que programadores bons só respeitam outros programadores bons. Se você é diretor de uma empresa e você quer dar pitaco no software e você não tem o mínimo de conhecimento, você vai ser piada no meio dos desenvolvedores. Então, um recado bem claro para os diretores de empresa. Fica na sua área. Deixa o CTO tomar conta dos desenvolvedores porque você não tem, muito provavelmente, competência para querer dar pitaco como as coisas precisam ser feitas. Eu já vi casos absurdos de diretor comercial vim passar demanda para programador sem entender porra nenhuma do que está falando, mas tem que ser daquele jeito, a cor tem que ser tal coisa, a cor do botão tem que ser de tal jeito, não tem de porra nenhuma. É só para adaptar, né? Para se sentir importante. E acaba que as pessoas vão fazer porque você é o diretor, como se fosse grandes coisas. Porque normalmente, galera, diretor é funcionário como qualquer outro. Ele pode ser demitido como qualquer outro. Então, se você é programador e você está trabalhando em uma empresa e vem alguém te encher a porra do saco te pedindo coisa que você sabe que não faz o mínimo de sentido de você estar fazendo, chega para o seu gestor e pede para ele fazer uma barreira para ninguém ficar te incomodando, entendeu? Normalmente, eu blindo todas as minhas equipes. Quer pedir alguma coisa? Vai pedir para mim. Nenhum diretor vai chegar na minha área para adaptar. Nenhum diretor vai chegar para ficar demandando para os meus funcionários o que ele não entende. E é assim que as coisas têm que funcionar. Se não for assim, simplesmente você não vai reter bons profissionais que eles vão pedir emissão mais cedo ou mais tarde. Então, galera, espero ter ajudado aí as empresas de tecnologia com algumas dicas aí de como contratar bons profissionais e como retê-los. E a gente vai se ver no próximo vídeo aí. Valeu, até mais. Tchau. 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 Tchau.